Vamos lá, Exu, tranca a rua das almas, mandou um recado. Vamos separar esse casal hoje e rápido, tá certo? Uma vela e pimenta e você não vai deixar esse casal mais junto, tá bom? Gente, você vai cortar. Eu já peço a você que deixe seu like, vem fazer parte da nossa família. Se você é novo aqui, caiu de paraquedas, se inscreva no canal, tá bom? Então vamos lá fazer essa simpatia maravilhosa para separar casal assim, rapidinho. Queixou, tranca a rua, mandou avisar que casal vai ser separado hoje. Um pedaço de vela, tá? Um pedaço, tá bom? Não é a vela inteira, é um pedaço. Você vai colocar aqui o nome de um daqui para baixo. O nome de um daqui para baixo. Vai virar a vela e vai botar o nome do outro daqui para cima, tá? Ó, do pavio para baixo, o nome de um. De baixo para cima, o nome do outro. Mas, cigana, não tem o nome da pessoa fulana de tal, tá? Você vai colocar aqui, ó, fulana de tal, certinho? O que você vai fazer? Vai passar pimenta nessa vela, tá? Vai passar pimenta, porque só vai... Você só pode usar a vela branca, tá, gente? Porque a vela branca geralmente é a vela do anjo da guarda e a gente quer fazer com que essas duas pessoas briguem, tá? Então você vai usar isso aqui. Pedaço da vela branca e a vela branca. Então você vai passar aqui, ó, a pimenta. Pode ser pimenta, é uma pimenta ardida, gente. Pode ser pimenta do reino que quase todo mundo tem em casa, tá certo? Então você vai botar aqui, ó, tá? No centro de um prato. E você vai botar o nome dos dois em um papel. Sim, o nome dos dois em um papel. Ó, Danilo Santos. Vamos dizer que eu não sei o nome da fulana, então vamos aqui, ó, fulana de tal. Vocês perceberam que eu virei, ó, o nome de um do lado, o nome do outro do outro, tá certo? O que é que você vai fazer? Passa a pimenta aqui, né, nesse papel também, tá? E agora, meus amores, tá? Agora você vai pegar, vai acender aqui, ó, a vela, ó. Acendeu, você vem e queima e fala. Deixa o trancar roa das almas, toma conta dessas duas pessoas, faça com que brigue com que tenha nojo. E você vai soltar aqui, tá certo? Antes de tudo, gente, o que é que eu vou dizer a vocês? Você quer um trabalho certeiro, um trabalho que funcione rápido e você vai ter um resultado maravilhoso, porque você só sofre até o dia que você quer, não é? Então, você vai vir procurar a gente, vai marcar o seu trabalho aqui no WhatsApp, tá? Trabalho de amarração amorosa, adoçamento, brochamento, até mesmo separação. Trabalhos coletivos no valor de 50 reais, tá, gente? Você vai ter o melhor resultado, tá? Então, corre pra cá, garanta já a sua vaga. Uma promoção dessa você não encontra mais, não, tá certo? E qual a garantia, cigana? Gente, é mandado o vídeo pra você, então você vê o vídeo do seu trabalho, tá? Então, é algo que você realmente vai ter um resultado e vai mandar mensagem pra mim agradecendo, porque é assim que funciona, tá certo? Então, chama aqui no WhatsApp. E agora, cigana, o que é que eu faço, tá? Gente, você vai pegar agora e jogar aqui, tá? Um pouco de vinagre em cima aqui desse nome que sobrou, tá? Depois de queimado. Lembrando, gente, isso aqui você vai fazer fora de casa, tá certo? Então, faz fora de casa. Joga um pouquinho de vinagre aqui, pode ser qualquer vinagre, tá? Quando acabar, junta tudo e joga no lixo. Já deu certo! Exu, tranca a rua das almas, mandou avisar aqui. Esse casal separa hoje. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!